Pensa a leitura da data da reunião anterior, considero aprovada e solicito sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, os requerimentos dos deputados Gleicon Franco, João Leite e Gustavo Valadares, que passo a fazer a leitura, o deputado que subscreve requer, nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada a audiência pública para discutir o relatório final desta comissão. Também em requerimentos dos deputados Gleicon Franco, Gustavo Valadares e João Leite, nos termos regimentais, sejam apresentadas emendas ao Plano Plenal de Ação Governamental para o exercício de 2019, com vista à criação da ação denominada Ferrovias Mineiras, com a finalidade de viabilizar investimentos na ampliação da malha ferroviária no Estado, envolvendo negociações com o governo federal, bem como com visitas à criação de ação denominada Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros, com a finalidade de desenvolver estudos e modelagens para implementação na região metropolitana de Belo Horizonte e novas linhas do transporte ferroviário urbano de passageiros. Também dos deputados Gleicon Franco, Valadares e João Leite, nos termos do artigo 100, inciso 5º do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater os projetos de trens turísticos Belo Horizonte e Otim, Cataguás, Alim, Paraíba, Três Rios, Trem Rio Minas e Lavras, Três Corações, Varginha, Expresso do Rei. Também dos deputados Gleicon Franco, Gustavo Valadares e João Leite, seja realizada a audiência pública para debater com a equipe de transição do governador eleito o desenvolvimento do transporte ferroviário no Estado. Em votação dos requerimentos, cada um por sua vez. Senhores deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos. Indago aos deputados, se há alguma matéria. Nós temos o relatório da visita de governador Valadares. Agradecer aos deputados pela presença, deputado Valadares especialmente, já que o deputado Gleicon Franco é membro dessa comissão. Nós, deputado Gustavo Valadares, por possibilitar o coro para a votação desses requerimentos. Muito obrigado. Vamos ler o relatório. Só estou aproveitando a vinda do relatório para... Eu leio, não é? Onde que eu assino aqui? Aqui? Relatório da visita da comissão extraordinária pró-ferrovias mineiras, local visitado, Univalem, governador Valadares, atendendo o requerimento de autoria do deputado Bonifácio Mourão, a comissão extraordinária pró-ferrovias mineiras, visitou no dia 18 de 10, às 14 horas, Univalem, governador Valadares, com a finalidade de participar de audiência pública da Agência Nacional de Transportes Terrestres, que discutiu o processo de renovação antecipada da concessão da cidade de ferro Vitória Minas. Queria alertar os deputados, tanto Gustavo Valadares quanto Gleicon Franco. No dia 21 de novembro, teremos a presença do doutor Uriel, que é o diretor que vai tratar da autorização da concessão, da antecipação da concessão. Então, doutor Uriel, do Tribunal de Contas da União... O senhor podia repetir só o dia, deputado? Estará no dia 21 de novembro, aqui nessa comissão, trazendo, às 10 horas, trazendo um relatório, já da análise preliminar que o Tribunal de Contas da União está fazendo em relação a essa antecipação. Participaram da visita o deputado Mourão e a deputada Cerise da Viola. Estiveram ainda presentes, Jan Mafra, gerente de projetos ferroviais da NTT, André Luiz Coelho Merlo, prefeito e governador Valadares, Ercílio Coelho Diniz, deputado federal eleito, André Luiz Tenuta Azevedo, diretor da ONG TREM, além de ver as representantes da sociedade civil organizada. A comissão extraordinária para a ferrovia esteve presente na audiência pública realizada em governador Valadares. Os contratos do setor ainda valem por quase 10 anos, mas deverão ser renovados por mais 30 anos se a proposta for apresentada. A apresentação técnica da proposta de renovação antecipada foi realizada pelo gerente de projetos ferroviais da NTT, Jan Mafra. Após essa exposição, o prefeito André Luiz Coelho Merlo ressaltou os grandes problemas urbanos que a ferrovia causa a governador Valadares, pois a linha passa dentro da cidade. Ele reivindicou a retirada da Estrada de Ferro Vitória Minas da área central da cidade, com seu deslocamento para o entorno. Em seguida, o deputado Bonifácio Mourão, representando a comissão extraordinária pró-ferrovias mineiras da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, disse concordar que a operação da Estrada de Ferro Vitória Minas causa muitos problemas urbanos em governador Valadares. Ele demandou que o transporte de carga de ferrovia seja transferido para outra região e a linha existente seja aproveitada para deslocamento de passageiros dentro do município. lembrar que são 54 quilômetros a extensão da travessia de governador Valadares da Estrada de Ferro Vitória Minas. O parlamentar também criticou a proposta de financiamento de projetos ferroviários em outros estados, o chamado financiamento cruzado, com recursos provenientes da exploração de atividades minerárias em Minas Gerais. Já a deputada Serisa da Viola apontou que os valores envolvidos na negociação não atendem governador Valadares, mas tampouco os demais municípios mineiros atravessados pela ferrovia. O seu turno, André Tenuta, diretor da ONG Trem, questionou se há, de fato, vantagens na renovação das concessões em comparação à realização de novas estações. Ao final de sua participação na audiência pública, os deputados não ficaram convencidos da necessidade de antecipação da renovação da concessão da Estrada de Ferro Vitória Minas. Criticaram a falta de previsão efetiva de investimentos no Estado e pedir o maior prazo para que a proposta seja avaliada com mais rigor. Relator, deputado Bonifácio Mourão, a presidência, nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita sua publicação. Indago aos deputados que desejam fazer uso da palavra. Agradeço aos deputados pela presença. Está cumprida a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado.